Fala seus cachorros, beleza? Eu sou o Edu. Eu sou o Pepinho. Olha a champinha, hoje foi show, hoje foi gostoso demais. Hoje foi. Ah, mas champinhozinho até quando é ruim é bom, é igual pizza, meu. Sim, olha, foi gostoso demais, os jogos hoje foram muito legais, cara. Foram muito legais os jogos de hoje, gostei bastante, mas antes peço pra você se inscrever no Goat, que é o nosso novo canal, o link tá aí na descrição, vou dar uma tossida. E também deixar o seu like aí, que é muito importante, segue o canal, se você já não segue, se inscreve. É só clicar aqui, tem do ladinho, ali perto do Pep tem um botãozinho, clique para seguir. Você clicou ali, você se inscreve no canal. É basicamente isso, tá? Ou bota o botão se inscrever aí, que é muito importante, tá? Mas vamos falar aí dos jogos da Liga dos Campeões, começar grupo por grupo, aí está passando os resultados aqui embaixo. Caso você não tenha visto, aqui passam os resultados, então ontem foram os jogos do grupo A ao D, hoje foram dos grupos E ao H, beleza? E vamos começar aqui com o grupo E, vamos passar aqui o jogo que ninguém ligou da rodada, mas teve gol. Ninguém, ninguém. O Salzburg venceu o Dinamo Zagreb por 1x0, tá bom? Era esperado, né? Deixa o Salzburg na liderança, o grupo tá embolado, o grupo E, tá? E o Milan, meu. É, pois é. E o Chelsea venceu, e venceu bem, o Milan em Londres por 3x0. Teve gol da Bameyang hoje, Rafael. Teve, mas bateu na canela do homem lá, entrou, né? Vai feio, vai feio. Ah, é, sem travante, tem que estar ali para pôr para dentro mesmo, mas foi sem querer quase, foi sem querer, foi quase sem querer. O Chelsea que sofre com o centroavante já, né? Desde, desde o Drogba, o Chelsea sofre com o centroavante. A maldição do Chelsea, tá? O 9, não funciona. O Rhys James, gol do Fofaná e o gol da Bameyang, 3x0. O meu Milan sofreu mal. O Doris James foi uma pancada, foi maneiro o gol do Doris James. O gol do Doris James foi bonito mesmo. Mas vamos lá, ó. O grupo ficou como? O grupo está com o Salzburg na liderança com 5 pontos e o grupo todo embolado. Chelsea e Milan têm 4 e o Zagreb tem 3. Então, assim, uma vitória do Zagreb. Todo mundo tem chance ainda. Até porque a próxima rodada já é esses jogos de volta. É os mesmos jogos, né? Comando invertido, de volta. Então, o Zagreb e Salzburg, Milan recebe o Chelsea. Então, assim, o Milan pode se recuperar já no próximo jogo. Tem condições, tá? O Milan tem um bom time. Aqui nesse jogo foi uma taca, né? Grupo F. No grupo F tivemos a boa vitória do Leipzig por 3x1 em cima do Celtic, tá bom? 3x1. Vitória show. O Leipzig tem um bom time, cara. O Celtic também, né? Participa aí por participar todo ano, né? Quando tá, né? E o Real Madrid venceu. Perdeu gol pra caramba. Nossa senhora! Como perdeu gol? Real Madrid venceu por 2x1 o Shakhtar Donetsk. Que é, pra mim, a surpresa da Liga dos Campeões, tá bom? Por tudo que acontece com o clube, por tudo que acontece na Ucrânia, tá? Momento péssimo, né? Já não jogava em Donetsk já há muito tempo. Agora não joga nem na Ucrânia. Mas, mesmo assim, tá um time resistente. 2x1 pro Real Madrid. Gols do Rodrigo e gol do Vinícius Júnior. O que será que vai acontecer, Eduardo? Porque Donetsk tá... Não é uma das regiões que a Rússia vai... Anexar, é. Será que ele vai ter que participar do Campeonato Russo? Eu não sei como é que vai funcionar, cara. De verdade. Teoricamente, sim. Mudar, tipo, Grêmio Barueri foi pra presidente por dentro. Só se ele mudar de cidade. Mas eu acredito que vai... A Donetsk vai ter que jogar pro Campeonato Russo. Não sei. Vamos ver aí como é que será. Mas, enfim. O Real Madrid jogou bem, tá? Mas o Shakhtar não foi presa fácil, não. O Shakhtar também foi resistente. Buscou o resultado. Mesmo perdendo, foi atrás, né? Conseguiu diminuir o placar. Porque saiu o primeiro gol, foi do Rodrigo. E depois o Rodrigo faz uma linda jogada e dá assistência pro Vinícius Júnior fazer o segundo. Mas o Shakhtar foi pra cima, o que acabou abrindo espaço. Mas o goleiro do Shakhtar fez muitas defesas. O Benzema perdeu o gol. O Vinícius Júnior perdeu o gol. O Benzema jogou bem, hein, hoje, hein? Jogou. O cara é muito monstro. Mas o Trubin, que é o goleiro do Shakhtar, catou bem pra caramba também. Mas é que o Shakhtar, todo ano passado, caiu no grupo do Real Madrid. Complicou. Esse ano aqui também, por mais que tenha perdido aí, complicou o jogo também. E a volta deve ser um jogo gostoso de assistir de novo. E o nosso menino, meu menino Mudric, ele não jogou mal, não. Ele jogou bem, hein? Tomou amarelo lá, que deu uma sapatada lá no... Como que chamou o homem lá, meu irmão? Esqueci. Carvajal? Carvajal. No finalzinho do jogo, ele sentou o sapato no Carvajal e tomou amarelo. Mas quem assistiu, viu? Ele é bão de bola, mano. Tanto que a jogada do gol do Shakhtar começa com ele. Ele puxa o contra-ataque e aí o Zubkov faz o gol do Shakhtar Donetsk. Mas podia ter sido mais, hein? Perderam muito gol ali. Chudou da trave ali. Teve o último ali do Asensio, perdeu. O Valverde perdeu. Vinícius Júnior perdeu. Benzema perdeu o gol. Poderia ter sido muito mais. Podia ter sido um 5x2, um 5x3. Poderia. Pelo que o jogo foi, tá? Tive o grupo G. O grupo ponto G. Você já achou o grupo G? O grupo G tá aqui, ó. Manchester City 5, Copenhagen 0. Duas vezes Haaland de novo, tá bom? Já tiraram, falaram. Eu não vou humilhar mais, não. Vai jogar um tempo só. Não, vai jogar só. Você descansa. Descansa aí. Para de humilhar um jogo. Haaland chega a 28 gols na Liga dos Campeões em 22 jogos. Mas ele não só fazia gol em campeonato merda? É, ele acabou de superar o Soares e o Rivaldo na lista de artilharia da Liga dos Campeões. E começou a jogar bola agora. Com 51 jogos a menos do que o Soares na Liga dos Campeões. Não é um feito pequeno, né, gente? O Soares é um dos maiores aí dos últimos tempos aí, da última década, no mínimo. Ah, é um feito gigantesco. E outra. O feito ainda está em formação. Ele está continuando sendo feito. É esse que é o ponto. O Haaland fez 22 anos em junho. Em julho. Dia 1º de julho. Então, cara, ele tem toda uma estrada. Ele põe pelo menos 10 anos. No mínimo 10 anos jogando em alto nível. 10 aninhos. Põe aí, cara. O Ronaldo deve estar assim, ó. Fia da puta. Vai roubar meu posto de artilha. Não sai nem esse negócio. Ele acha que ele vai passar. Eu vou matar ele. Ligou pro Tibete. Falou, meu irmão, como é que é? Eu quero um pistoleiro. Eu quero um pistoleiro. Rapaz. Falou o guarda de bala. Tira esse cara todo metade de tempo aí. Senão você vai me fulir, meu irmão. E até o terceiro gol do Haaland, tá? Porque o zagueiro... Teve. Fez gol contra o terceiro gol. Se a bola não desvia do zagueiro, o Haaland está valendo o terceiro gol. E isso é muito, cara, de craque. É posicionamento. É saber onde a bola vai. Cara, não é todo jogador que tem isso. O senso de posição do Haaland é um bagulho... É que a gente fala, parece a coisa besta do cara estar sempre no lugar certo. Meu, mas é... Não é qualquer um. Se fosse fácil assim, todo mundo. Todo jogador meia boca aí. No mínimo fazia 15 gols no campeonato. Você vê o brasileiro aí? Os caras têm que cagar sangue pra fazer 15 gols no campeonato. Pois é. O Cano agora com 29 rodadas tem 16. Entendeu? Que é ótimo, tá bom? É, mas pra você ver como que não é um feito pequeno do Haaland. É fenomenal o desempenho do Haaland. E o City fez mais dois gols, né? Foi gol do Mahrez. Qual que foi o quarto gol mesmo? O Julian Alvarez. Foi do Julian Alvarez, verdade. O Alvarez conseguiu fazer o gol dele. Bom também, hein? Agora tem dois sem travante, bom. O Soltaro falou mesmo no... Pai, Soltaro? Falou no Twitter. O Guardiola nunca pegou um 9-9 no City. Já pegou o Agüero no final ali, né? Sim. Depois pegou o Gabriel. Agora tem dois. Tem até o Julian Alvarez aí. E outro. O Julian Alvarez pode jogar junto, né? Não precisa jogar um 9. Mas acho que ele vai chegar aos pouquinhos, tal. Sim. Mas não é um cara pra ser vendido. É um cara pra ficar no time dele. Não. Vai ser o que o Gabriel Jesus foi. É, o Gabriel Jesus brasileiro. Exatamente. E tivemos a ótima vitória do Borussia Dortmund contra o Sevilha. Em Sevilha, 4x1, cara. 4x1. Mas já atingiu o objetivo. Foi terceiro. Porque eu vou pra ligar a Europa. Já foi terceiro. O Copenhague é ruim. Eu sou ruim também. Mas eu sou o segundo pior desse grupo. Ai, que delícia. Eu sou o Sevilha... Eu não tenho. Já trouxe o Sampaoli? Vamos pra Liga Europa, Sampaoli. É o requiano. Meu plano é infalível. O Dortmund chega a 6 pontos, né? Então, basicamente, cara. Vai ficar entre o City. O City vai passar entre o Dortmund. O City fica... Aliás, eu não falei também. Esqueci. Desculpa. O Grupo F ficou o Real Madrid com 9 pontos. Líder do grupo. O Shakhtar tem 4. O Leipzig tem 3. E o Celtic tem 1. Ou seja, a briga vai ficar entre Leipzig e Shakhtar Donetsk. O Celtic, só um detalhe. O Celtic não é time ruim, não, cara. Eles jogam direitinho. É que o time não é tão forte contra os outros. Você vê alguma coisa ali. Você vê algum... É um time ruim organizado. É um time ruim organizado. Tem bons jogadores, tá? Grupo G ficou o City com 9 pontos. O Dortmund com 6. Sevilha e Copenhague com 1. Tá bom? Agora eu não sei como é que tá o... Acho que o Sevilha tá com menos 7 de saldo. O outro, menos 8. E o Copenhague é menos 8. Por isso que o Sevilha... Tomar menos gol, vai ficar em terceiro. Pois é, cara. Pelo saldo negativo, hein, meu irmão. E o Grupo H, que é o grupo do PSG. Tivemos a vitória... Fala dele agora, Rafael. Fala dele. Você que critica o nosso craque. Você que fala... A gente vai falar do quê? Do Juventus ou do PSG? Juventus. Juventus 3, Maccabi Haifa 1 com 2. 2 gols da fera. 2 gols dele. Ele mesmo. Ele mesmo. Rabiola. Rabiola meteu 2 hoje, meu irmão. 2. Eu nunca critiquei esse pé de rato. Fala dele, Pepe. Fala. Ruim. É ruim. É ruim mesmo, é. Agora vou falar... Olha lá o Edu Gorô. Porque eu falei... Na hora que saiu o primeiro gol do Rabiola, eu falei... Pronto. Já chegou. Fala dele aí. Fala dele. Marca. Marca. Mas agora ele gastou todos os gols que ele ia fazer nos próximos 3 anos. Daqui 6 meses, vocês mandam outro pra mim. Aí saiu hoje já. 6 meses, passaram em 40 minutos. Mas tudo bem, gente. Ele só gastou os 2 gols da temporada dele. Uma vez só. Mas a Juventus venceu e dá uma chance... Blauvich. Blauvich também. Fez bom o Blauvich. Dá uma chance pra Juventus sonhar, tá? Porque o próximo jogo, né? É PSG e Benfica na França. A Juventus vai até Israel pra enfrentar o Maccabi Haifa. Caso vença e um dos dois vençam lá na França, a Juventus já fica numa situação mais confortável pra tentar buscar classificação. Tá bom? Mas o PSG, por mais que tenha vencido, acho que de 3x1 do Maccabi Haifa lá, ou 4x1, não lembro? Foi um jogo complicadinho. Quem olhou pro resultado não sabe como é que foi o jogo não, meu irmão. Foi 3x1. Então é uma Juventus que fica esperta. E tivemos o empate entre Benfica e PSG, que foi um bom jogo, tá? Um jogo bem franco. Eu não vou falar, o PSG jogou mal. Eu acho que o jogo foi equilibrado. O Benfica jogou bem e o PSG também jogou bem. Só que assim, o melhor em campo foi o Donnarumma. Donnarumma garantiu o resultado. Ele fez mais defesas importantes do que o Vlaquimodis, né? O Vlaquimodimos. O Rafa perdeu um gol que não pode perder, meu. Perdeu, mas o Donnarumma fechou o gol, cara. Mas ele é um bom goleiro, pô. Benfica foi um gol contra, né? Que a bola desvia ali com muito azar também. Porque o nosso menino, o nosso novo menino do Benfica, o Gonçalo Ramos, ia fazer de cabeça, a bola passou e bateu. Ela resvalou no Danilo e entrou no cantinho, cara. Não dá nem pra comprar o Danilo no lance, cara. Ele tava acompanhando ali. Eu falava, se ele tira o corpo, a bola passa. De resto, o... Como é que acontece? O Donnarumma fechou o gol, garantiu o resultado pro PSG, embora o PSG também tenha perdido boas chances. O Messi fez um golaço. Não, o gol do Messi foi maneiro. O passe do Neymar, mais uma assistência do Neymar no ar. É, uma triangulação do Mbappé com o Neymar e o Messi. Faz um golaço de primeira. O Neymar quase fez um de bike. Tá até na capa aí, meu. Foi, foi na travessão, né? Aham. É... E o Mbappé, cara, o Mbappé não fez um bom jogo. Ele perdeu bastante chances. Como sempre, né? Ele faz, mas... É o Gabigol brasileiro. É o Gabigol brasileiro, mas... Ele não fez um grande porque ele foi muito bem marcado também, cara. O técnico do Benfica é muito bom, cara. O alemão que eu esqueci o nome agora. Até olhar aqui. Heinz. Heinz. Saúl. Weinfruz. Saúl. 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 Saúl brasileiro. É o Roger, Pepe. É o Roger Schmidt. É o Roger Pega Pega Pega. É o Roger Schmidt. Tá certo. Irmão do Itadeu. E do Oscar, do Basquete. Do Basquete. Foi um bom jogo. Qualquer um poderia ter vencido, tá? O PSG mesmo, empate, não se resignou a empatar. Tentou vencer até o último momento do jogo. Mas aquela coisa, né? O Enzo Fernandes e o Otamendi, meu irmão, como eles descem a botina. Principalmente o Neymar. Opa! É, principalmente, cara. Mas o Neymar tomou o amarelo lá também, que eu achei que ele foi tornozelo com tornozelo de ladinho, assim. Não foi, na verdade. Acho que foi um amarelo injusto, cara. Acho que foi um amarelo injusto. Amarelo justo foi o do Ferrati no final também ali. Foi bem complicado. Mas, enfim, o Enzo Fernandes é bom jogador, muito bom jogador. Mas você vê que eles dão as pegadinhas a mais do Neymar. Opa! No Messi eles dão uma segurada. Porque, né, vão machucar o nosso craque? Eu não vou machucar o craque. Agora o craque deles eu até machuco. Mas, enfim, né? Bom jogo. Foi um bom jogo, apesar do empate, um a um. E um bom dia de Champions. Foi um baita dia. A gente falou ontem que hoje seria melhor que ontem. E foi mesmo. Foi mesmo. E a classificação ficou a seguinte do grupo. Deixa eu abrir aqui. PSG e Benfica tem sete pontos agora. A Juventus tem três. E é o que eu falei. Complicante. O PSG recebe o Benfica. Teoricamente o PSG vence. E, teoricamente, a Juventus vence o Maccabi Haifa. Mas a Juventus, para passar, ela vai ter que ganhar um joguinho do Benfica ou do PSG. Senão não passa. Então, teoricamente, levando em consideração aqui que o PSG vença o Benfica, que não é nenhum absurdo. Não. E a Juventus vence o Maccabi Haifa? Beleza. Aí fica o confronto para a quinta rodada. Porque o PSG recebe o Maccabi Haifa. Só que o Benfica joga em casa contra a Juventus. E o Benfica venceu a Juventus na Itália. É uma vantagem. É uma vantagem considerável. Então, assim, a Juventus tem que sonhar demais. E sonhar, pelo menos, com um empatezinho. Mas tem que ganhar do Benfica fora para garantir a classificação na última rodada. Porque recebe o PSG na Itália, cara. Então, assim, como é o time mais forte do grupo, a Juventus precisa correr muito atrás para tentar se classificar. Eu acredito que a Juventus não passa. Também acho que já foi o saco. Mas tem chance por ser uma Juventus, né? Mas tá complicado. Mas eu acho que o jeito que o Benfica jogou contra o PSG, eles ganham da Juventus de novo. Não poderia ter perdido para o Benfica jogando na Itália. Exatamente. Mas eu quero saber a sua opinião, meu irmão. Diz aí nos comentários, tá certo? Faz o Cucocô, curta, comente, compartilhe. E não esqueça de assistir o vídeo do Bahia. A gente fez um vídeo, um scout do Bahia gostoso demais. O Bahia, o bilionário, o citão brasileiro. É o citão brasileiro. Eu quero saber a sua opinião. Vai assistir lá. E vem e fala assim, eu vi lá no vídeo da Champions League. Comenta lá que eu vou dar coração. Sai daqui e vai agora. Se você gostar muito do Irão, aí você vai lá e vai dar uma inscrição lá. Vai se inscrever lá, porque eu sei que você ainda não é inscrito. Pois é. Tamo junto, gente. Um abraço, até o próximo vídeo e tchau!